Eu falo agora de um problema recorrente, que é a superlotação nos presídios. Só que o aumento da criminalidade aqui no Brasil agravou essa situação. O número de detentos é maior, mas não foram criadas novas vagas. No Brasil, são 700 mil presos para 410 mil vagas. O número de presidiários aumentou 6% de 2016 a 2017. Mas o número de vagas é o mesmo. A região norte tem essa situação ainda mais agravada. É a mais superlotada do país. Para se ter uma ideia, são 31 mil vagas para uma população carcerária de mais de 93 mil presos. Quase 300% a mais do que a capacidade. Com o aumento da criminalidade que nós estamos vendo no dia a dia, a tendência é que aumente sim. Além do que algumas cidades do interior do estado tiveram as casas penais interditadas. No Pará, segundo a superintendência do sistema penitenciário, o excedente de presos hoje é de 92%. São 16.660 presos para 8.662 vagas. A gente também pode enumerar a falta de aplicabilidade das medidas cautelares, né? Que estão previstas no nosso código de processo penal e que o STF recomenda como forma de diminuir a população carcerária. De janeiro até agora, o Pará registrou quatro rebeliões. Em 2017, foram nove. Pelos cálculos do governo, quase 3 mil vagas devem ser criadas. O trabalho e educação é essencial para a diminuição da pena, para a ressocialização desse interno, para que ele possa conquistar de volta a cidadania dele. A gente pode... A gente pode...